É uma honra, é uma sensação de uma grande alegria, também de perceber que existe essa consciência de que esta música faz parte também de uma relação de inspiração, inspiracional da música portuguesa com a música brasileira. Há conexões, há inspirações que se foram fazendo ao longo da história da música e eu sinto-me muito grata por representar essa ponte, de alguma maneira. Sinto-me ainda mais orgulhosa por fazer parte de um dia só de mulheres, onde essas vozes, essas artistas mostram como um festival vive e que as mulheres precisam desse lugar, apesar de ser óbvio para nós, para nós dois, que as mulheres são artistas incontornáveis, mas é simbólico e é importante para a representação desse lugar da mulher, da importância da mulher na arte e no mundo, em todas as áreas, obviamente. Mas sim, a música portuguesa para mim está ligada com a música brasileira, mesmo na minha infância e mesmo da minha formação, eu cresci a ouvir música brasileira, com os artistas Chico Buarque, Tom Jobim, ouvi muito Vinícius Moraes, eu comecei a ouvir as novelas da Globo, foi essa a porta de entrada para mim, e as novelas traziam as bandas, as trilhas sonoras, e as trilhas sonoras ao início eu pensava que estavam ligadas diretamente com o personagem, eu não conseguia desassociar, então eu via muitas novelas. Quando eu entendi que aqueles artistas faziam outros repertórios e tinham os seus discos e que não estavam ligados àquele personagem, àquele enredo, não é que eu tenha largado as novelas, mas eu tinha que me dedicar o meu tempo à música de uma forma mais intensa, então eu comecei a ouvir os discos, a procurar a história das carreiras desses artistas, e fiquei muito familiarizada com essa música, e tornou-se uma música minha, de ouvinte. Quando de repente eu tive a oportunidade de poder partilhar o palco, partilhar gravações e poder colaborar com alguns desses artistas, eu acho que houve uma grande mudança em mim, houve uma aprendizagem muito grande, como pessoa, como artista, como mulher, foi muito importante. Você fala das novelas, as novelas são uma forma de transformação muito grande, do Brasil e do Portugal. É verdade. E acaba tendo, então, mais artigos brasileiros do Portugal, de tempos diversos. Sim, sim. Mas a gente tem uns agentes que empalham esse caminho inverso também, que você, o Antônio Fungi, a Marisa, como é que faz esse caminho contrário? É maravilhoso, porque eu sinto-me muito bem recebida, porque eu acho que também há muita vontade do público brasileiro ouvir o Fado, ouvir as colaborações que eu faço, ou que outros artistas fazem com os artistas brasileiros, e, por isso, eu sinto que é quase como uma sede. Quando nós vimos, há um amor, uma entrega, uma dedicação, uma fidelidade do público à música e também às decisões do artista. Ou seja, eu sinto que cada um vai acompanhando os discos. E, depois, o brasileiro é um público muito fiel, muito amado, muito carinhoso, que se entrega, que se dedica, que sabe. Quando gosta, vai e é fiel. Eu acho que... eu não podia desejar mais nada. Eu acho que é maravilhoso. Então, aqui o Rock in Rio é só a primeira etapa de uma turma brasileira, né, que você está apresentando a portuguesa ao público brasileiro. Eu vou apresentar o meu disco portuguesa. Você vai rodar o país. É, vai ser. Você encerraram artistas internacionais irem para o Nortez, então, assim, como é se rodar o país e trazer o seu último disco? Eu tenho a felicidade de há alguns anos, já há alguns anos para cá, desde 2012, eu fazer os momentos, ter momentos mais incríveis dessa rodagem pelo país, pelo Brasil. Eu lembro de ter ido a Garanhuns, ao Festival de Garanhuns, ter feito o Marco Zero em Recife, quando andava aos concelhos com o Milton Nascimento. Eu acabo por conhecer lugares, experiências e realidades que me são totalmente, quer dizer, diferentes, que me são... E é uma honra poder perceber que o público vai acompanhando. Era aquilo que eu falava para você, que era... Eu continuo a ir, a apresentar os meus discos e o público continua a querer e a crescer. Então eu vou. E o que é que eu posso sentir? Eu sinto-me honrada, sinto-me privilegiada. Qualquer coisa de muito único que acontece nesses momentos, eu fico muito grata. Muito obrigada. Obrigada a vocês.